Fala, meu povo. Eu estava ali trabalhando e vim aqui para fazer uma reflexão rápida de uma inquietação. Estava ali e lembrei de uma inquietação de dois meses atrás que eu não expus a vocês aqui. Vocês sabem que lidero projetos de apoio a vítimas de violência, projetos que dão amparo a mulheres em situação de vulnerabilidade social e conjugal. Vocês conhecem uma achonaria onde a gente vive esfregando a cara dos homens na brita, clamando eles a responsabilidade espiritual, conjugal, a postura socialmente heróica que o homem evangélico precisa ter. Até porque a verdadeira religião é proteger órfãos e viúvas e só protegem órfãos e viúvas quem é um homem, né? Porque o órfão não tem pai, a viúva não tem marido. E toda vez que a gente aumenta o tom, eu, pastor Jack, pastor Dinho, graças a Deus, né? O machonaria foi motivo de piada no primeiro ano, mas hoje ele é um fenômeno mundial. Mês que vem estamos voltando a segunda vez nos Estados Unidos. Muitos atletas do UFC estarão presentes. Terão quatro encontros, mais ou menos, mês que vem nos Estados Unidos. E alguns desses encontros vão ser dentro de academias de muito renome de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Por quê? Porque todos perceberam que machonaria tem um nome feio e uma alma nobre, né? Que é só evangelho que nós estamos pregando. Os homens estão voltando transformados pra casa. As mulheres, no início, acharam que a gente estava ensinando machismo, mas pelo contrário, elas entenderam que o machonaria é parceiro das mulheres, da família e dos homens arrependidos, né? Pois bem, mas quando o homem, ele não aceita mudança, e o pastor também, eu já expliquei pra vocês aqui como funciona. Por que nós temos tantos pastores desviados? Porque antes do pastor desviar, primeiro ele precisa castrar os homens. Então pode perceber, onde tem um pastor caído, adúltero, abusador, tem homens fracos, moralmente e biblicamente. Numa igreja onde o pastor é desviado, os homens não são biblicistas, bereanos, eles não são teológicos, eles não possuem uma análise teológica da vida. E um fica retroalimentando o outro. Pastores caídos precisam de homens caídos. E homens caídos se justificam em pastores caídos. E toda vez que a gente vai cobrar a postura dos homens evangélicos e dos pastores, aqueles que não querem mudança, o Anderson é radical, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, a carne é fraca, não julgueis. Por que é isso? Antes do cara cair, primeiro ele constrói a teologia da queda. Ah, o rei Davi errou, mas é um homem segundo o coração de Deus. E eles não entendem, queridão, que para usar o exemplo de Davi, meu amigo, você tem que comer muito feijão com arroz, você tem que ser homem como ele foi, para arcar com as consequências daquilo que fez. Porque Davi não só pecou e se arrependeu, mas teve que arcar com a responsabilidade, a consequência, porque perdão de Deus não é a mesma coisa que perdão dos homens. Deus perdoa, os homens podem até perdoar, mas não esquecem, tá? Aí os caras vêm falar de amor, perdão, quando eu falo que, cara evangélico, a nossa tolerância é mínima, tem pastores abusando, pastores traindo, pastores, sabe? Colecionando casamentos e divórcios. A gente tem um grande índice de violência doméstica e violência cometida contra a mulher dentro do seio da igreja evangélica. Os índices aumentaram durante a pandemia de covid-19, de agressão física contra mulheres e de divórcio. E esse percentual é relevante no ambiente evangélico. Então nós temos um gueto evangélico onde existem homens evangélicos agressores, violadores sexuais e agressores, né? E quando a gente traz pra igreja esse assunto, pros pastores, é... Olha, coisa de homem, pornografia, um alto índice de consumo pornográfico, né? Não é um privilégio masculino, as mulheres também consomem, estão consumindo muito, mas aqui o foco eu tô falando na questão dos homens, ok? Violência emocional, homens que xingam suas mulheres de burra, maldita, desgraçada, demônio, homens que agridem, homens que ameaçam e como eles são os provedores financeiros, eles conseguem, né? A primeira violência é a violência patrimonial, porque ele sabe que ela sabe que ela não pode sair daquele ambiente, porque às vezes ela se entregou à maternidade, à domesticidade e não estudou, não se empregou, então ele mantém ela no controle da violência. Então a violência patrimonial é a primeira que ele comete antes de cometer todas as outras, né? Então, muitos homens evangélicos cometendo todo tipo de violência, verbal e física, traindo a torta e a direita e às vezes até violentando sexualmente. Não só a esposa, quando ela não quer o sexo consensual, mas por aí vai. E quando vem pra igreja essas questões, a gente tem um mantra, né? Que eu chamo a sociedade secreta dos canalhas. Não julgueis. Ah, bababá, bababá. Temos que perdoar, temos que amar. Pois bem, eu fiz essa live aqui como uma reflexão rápida de quê? Ok. Pastores e homens evangélicos que não querem uma responsabilidade maior com a santidade, dizem temos que perdoar, temos que amar. Ok. A pergunta que eu passei aqui pra fazer é se a adúltera fosse sua esposa, você estaria falando de perdão e de amor? Só pra eu saber se vocês estão mais elevados que a gente, mais santos e compreenderam melhor o evangelho do que nós. O que vocês pedem, pastores e homens evangélicos desviantes? O que vocês pedem como amor e perdão? Vocês aplicariam se fosse a esposa de vocês, a traidora, se vocês chegassem em casa, abrissem a sala e a esposa estivesse assistindo pornografia e se masturbando? Vocês falariam de perdão pra ela como estão falando de perdão pra vocês? Se a esposa de vocês tivesse um caso com o melhor amigo de vocês, vocês estariam falando sobre perdão e amor? se o filho que você registrou você descobrisse que não fosse seu mas de uma amante, vocês estariam falando de perdão e amor? É só isso que eu passei aqui pra saber se vocês estão elevados ou é só conveniência? Vocês estão falando de amor mesmo e de perdão mesmo porque entenderam o evangelho? Como disse S. Lewis, o perdão é uma boa ideia até que a gente tenha algo a que perdoar. É isso que eu gostaria de saber. se a parte significativa dos pastores eles usam a mulher como um experimento religioso pro arrependimento masculino. Ah, você não orou o suficiente? Vamos orar mais? Vamos pagar o preço? Querido, ninguém tem que pagar o preço pra alguém que despreza o preço que Jesus pagou ou nós estamos falando de um incrédulo. Por exemplo, 1 Pedro 3 se o marido não responde a fé ele pode ser salvo sem palavra alguma. Tá falando de incrédulos. Não tá falando de crente. Porque crente a régua tá aqui. Crente não praticante ou crente desviado tolerância zero. ou você só tem um mês de fé mas quanto mais os anos passam mais você deveria amadurecer na fé ok? Essa é a pergunta aqui que eu faço. Vocês perdoariam a esposa de vocês se ela fosse adúltera ou a aplicação é só pra conveniência masculina? Assim ó, você chegar pro seu pastor ou seu homem dizer peguei minha esposa transando com o meu melhor amigo. Será que o pastor diria vamos pagar o preço vamos orar pela sua esposa Deus vai fazer. Responde pra nós aí. Então igreja temos muito que discutir não temos? Temos muito que elevar o nível desse berçário gospel conveniente. olha que conveniência que a gente pede perdão pra um e esse perdão não seria aplicado se a configuração fosse outra. Vamos mudar o sujeito da equação. Não é o homem que tá precisando de graça, perdão, amor e restauração. É a mulher. E aí? Homem cristão evangélico viciado em pornografia que tá pedindo amor, compreensão, graça, perdão e restauração aos quatro ventos do mundo. Se a tua esposa fosse viciada em pornografia não gostasse de ti, mas do negão que ela vê lá na pornografia tu a perdoaria? Se a tua esposa estivesse tendo casos à direita e à esquerda dizendo a carne é fraca, o diabo é sujo, ele que está tramando contra o nosso casamento, tu cairia nessa? Tu cairia nessa? Gente, os pastores estão enlouquecendo as mulheres evangélicas, botando na cabeça delas que não é o marido que é imoral, é o diabo que está destruindo a família. Aplique esse raciocínio ao inverso. Eu quero ouvir um conselheiro pastoral dizendo ô marido perdoe sua esposa, o diabo é sujo, ele que está manipulando sua esposa para ter um caso com seu vizinho, com seu amigo e por aí vai. para a gente falar de maturidade, você precisa responder essa pergunta. Para eu crer que você está falando do verdadeiro amor e do verdadeiro perdão, você perdoaria se a adúltera fosse sua esposa. Agora, se você é o adúltero, se você é o viciado em pornografia e você está falando de perdão para você, de amor para você, de restauração para você, não é amor, querido, é só conveniência, só vai ser amor se você raciocinar que você conseguiria perdoar se ela, a sua esposa, fosse a autora dos males que talvez é você que está praticando. E eu gostaria também de ver a maturidade da minha classe pastoral, porque para aconselhar a mulher pagar o preço, fácil. E agora, vamos aconselhar os homens a pagarem o preço? Ô, querido, pague o preço pela sua esposa. É o que eu sempre digo, gente, os filhos de Deus não são experimento religioso para ninguém se arrepender. Casamento não é evangelismo, não temos que pagar preço nenhum para alguém que despreza o preço que Jesus pagou. Se Jesus não está transformando a vida de alguém, quem somos nós para salvar quem Jesus não está salvando? Então, paremos de focar a falácia só do perdão e comecemos a focar na santificação, na seriedade, na exclusividade, na seriedade com a qual a família cristã deveria ser encarada. É como eu sempre digo, existem divórcios honestos para casamentos desonestos. Nem tudo é divórcio porque nem tudo é casamento. Assim como o Éden é o parâmetro para a gente fundamentar a família e o Éden não aceita casamento homossexual, por exemplo, o Éden não aceita casamento heterossexual com agressão, com traição. O Éden é o padrão. Ok? Por isso que eu questiono. Mas Deus não uniu? Não. Deus uniu? Porque o que Deus uniu vai se parecer com Jesus. Agora, se Satanás está sendo glorificado, Deus uniu? E eu estou falando de dois evangélicos, eu não estou falando de um de fé, um incrédulo, que é julgo desigual. E se você está nessa antes de converter, tranquilo, 1 Coríntios capítulo 7. Ok? Eu estou falando de dois crentes, onde uma parte quer glorificar o diabo. Deus uniu? E eu encerro perguntando mais uma vez aos homens, você perdoaria sua esposa se ela fosse a adúltera? um pastor me trouxe esses índices. Eu não tenho, não confirmei se é verdade. A maioria dos divórcios acontecem concernente à traição quando é a mulher traindo. Ou seja, as mulheres são mais forçadas a perdoar o marido traidor e não há uma igualdade. quando a mulher trai o homem não aceita que ela trai a ele divorcia. Agora, se é o homem traindo toda a sociedade e a igreja também está fortalecendo a tese que a mulher tem que pagar o preço. Não, se a mulher tem que pagar o preço o homem também teria que pagar o preço se a mulher dele foi infiel. Ou perdoa todo mundo ou não perdoa ninguém. Deus abençoe que você fique com essa batata quente de reflexão.